Patê de Presunto Patê de Presunto Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês como se faz patê de presunto. Vamos lá? No liquidificador adicione o presunto, a manteiga, o creme de leite, e a pimenta do reino, batendo até a mistura ficar homogênea. E aí E aí E aí E aí E aí